Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Você sabe que tem muita gente que fala que essa ideia de dominar o mundo, isso aí não existe, né? Que isso aí é delírio. Aí eu pergunto, ué, mas os Estados Unidos não dominam o mundo hoje? Antes dos Estados Unidos, a Inglaterra não já dominou o mundo? Portugal, Espanha, a França, eles não já dominaram o mundo? Mas como é possível dominar o mundo? Como é possível você dominar tantas pessoas? Para isso você tem que entender os conceitos de corpos dóceis e autonomia digital, né? Então eu convido você para uma jornada muito interessante no maravilhoso mundo do conhecimento que você vai entender muito bem como é que essa Ordem Internacional Nova está buscando dominar a todos, dominar um número gigantesco de pessoas, um número tão grande, talvez até como nunca houve na história da humanidade. Antes disso, gostaria de deixar o convite para vocês aqui para estarem conosco no curso exclusivíssimo que fiz com todo carinho aqui para vocês, o Manual de Sobrevivência 2023. São três grandes temas de estudo. Primeiro, jogos de poder lá fora e aqui dentro. Segundo, grupo de temas. A questão da realidade espiritual do final dos tempos e como se influencia a gente aqui. Terceiro grande grupo de temas é a questão da educação financeira e como é que você se organiza para navegar nesses mares tortuosos aí que estão se desenhando diante de nós, tá? Além disso, fica o convite também. É claro que o curso é o primeiro link aqui embaixo, está aqui embaixo desse vídeo. No segundo link aqui embaixo tem uma série de livros que eu separei para você ler esse ano, alguns dos quais estão com 60% de desconto, como esse aqui que é o Mindset. O Mindset de faxineiro a milionário em cinco anos, pessoal, ele está de R$46,00 por R$18,00. Você tem noção disso? 60% de desconto. Mas não para por aí. A gente tem esse livro aqui que está com 70% de desconto, está saindo de R$80,00 por R$23,00 e a gente tem o outro aqui, Empreendedorismo Transformador, que está saindo com 70% de desconto também de R$70,00 por R$20,00. Livros que eu separei a dedo para vocês. Aproveite. Primeiro link aqui embaixo é o curso, vem estudar conosco. Segundo link aqui embaixo é os livros, aproveite promoção por tempo limitado. Vamos lá. Pessoal, como é que alguém pode dominar o mundo, um país pode dominar o mundo e controlar milhões de pessoas, impendido que essas pessoas se rebelem contra esse estado gigantesco de proporções mundiais, cada vez maior e cada vez mais invasivo? Como é que pode isso acontecer se a elite controladora, se esse sistema que domina o mundo é infinitamente menor que a população do mundo todo? O que evita essa população de perceber que está sendo dominada e recusar isso? Ou seja, a gente vê que esse processo envolve uma transformação das pessoas naquilo que Michel Foucault chamava de corpos dóceis. Você já ouviu falar nisso? Corpos dóceis foi um termo criado pelo filósofo Michel Foucault para se referir ao ser humano útil, disciplinado e produtivo, porém apático. Já imaginou isso? Ser humano útil, disciplinado e produtivo, porém apático. Tradicionalmente, o poder tem sido implementado nesses governos mundiais, tem sido implementado pela força, seja braçal ou seja uma força simbólica. Foram poucas as vezes em que os reis consolidaram o seu domínio por meio de uma liderança carismática. Na maioria das vezes, a punição era um instrumento da vez. Como diria Foucault, o sistema de dominação envolvia vigiar e punir. Agora, como exercer a vigilância sobre o mundo inteiro, sobre bilhões de pessoas, bilhões de indivíduos, sobre, por exemplo, a população inteira do Dragão do Oriente, que é mais de um bilhão e meio de pessoas, ou a população indiana, mais de um bilhão e meio de pessoas. Essa dominação num grupo tão gigantesco de pessoas só acontece por meio da tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta e, como tal, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Assim como uma chave de fenda ou um bisturi que pode ser usado para o bem ou para o mal. Vai depender da forma como essa ferramenta vai ser empregada. Hoje, o mais promissor instrumento de controle das massas desse tamanho é o famoso crédito social. Por meio de um sistema pavloviano de punição-recompensa, aplica-se uma engenharia comportamental, premiando quem se submete ao gosto do Estado. Para que isso funcione, é necessário um cotidiano plenamente digitalizado. A identidade digital permite monitorar e controlar o indivíduo nos seus mais diversos aspectos, seja na saúde, nas finanças, no consumo, no seu deslocamento e até nas comunicações. No final das contas, o objetivo é a onipresença da chamada internet das coisas, a implementação das cidades inteligentes e a integração do corpo com a máquina, viabilizando uma biometria permanente. Um mundo vendido como gerador de soluções e facilidades, mas a um custo impagável em termos de privacidade e das liberdades. É o sonho geopolítico de todo aspirante a tirano global. Você pode pensar que, graças a Deus, isso não chegou ainda no Ocidente. É coisa só do pessoal do Dragão do Oriente. Só que o General Lanier, que é o pai da realidade virtual, um dos grandes expoentes do Vale do Silício, ele tem alertado há anos que as redes sociais já realizam plenamente e exatamente esse objetivo. É por essa razão que ele aconselha todos a fugirem das redes sociais. Ele até escreveu um livro chamado 10 Argumentos para você deletar agora suas redes sociais, lançado em 2018. Nesse livro, o General Lanier explica como as redes sociais podem estar implementando o maior processo de engenharia comportamental que já se viu. Ele argumenta que os perfis nas redes se transformaram em uma espécie de segundo documento de identidade, de forma que a construção do caráter e da personalidade da pessoa passaram a estar intrinsecamente ligados à maneira como ela utiliza as suas contas digitais. O General Lanier não tem nenhum perfil nas mais famosas redes sociais. Ele argumenta que evita atuar nessas redes pela mesma razão que foge de substâncias ilícitas. Isso porque, segundo o cientista, o modelo de negócio das redes opera numa lógica que lucra por meio do controle comportamental. Como os serviços em geral nas redes sociais são gratuitos, eles capitalizam sobre padrões de conduta e consumo. Os famosos algoritmos visam a mudar o comportamento individual, mas de forma sutil, quase imperceptível. Para General Lanier, com o objetivo de fomentar o engajamento, as plataformas acabam incentivando emoções negativas, reduzem as opções de escolha e desvirtuam a percepção da realidade, além de degradar as profissões. Tudo poderia ser resolvido se, por exemplo, as plataformas cobrassem uma taxa pelo uso e recompensassem os usuários por suas performances, em vez de capitalizar em cima da influência sobre o comportamento individual. O cenário que General Lanier nos leva, ou nos revela, melhor dizendo, é de um enorme instrumento de controle social que explora técnicas de programação mental para conquistar bilhões de dólares com base na alteração do comportamento das pessoas. Talvez isso explique o motivo de tanta briga e hostilidade nas redes, porque isso gera interação e engajamento, ou seja, produz lucro em cima do processo de controle. Por que você acha que nós somos privilegiados por não termos ainda um crédito social nos moldes orientais? Para você que pensa isso, eu tenho duas notícias para você. O sistema já está em pleno funcionamento nas redes sociais e está tudo preparado para que a moeda digital e a identidade digital sejam implementadas em breve também no Ocidente, viabilizando o sonho de todo almejante a ser um tirano. Poucos são aqueles que perceberam esse problema e que entenderam o que está em jogo com esse processo mundial de transformação das redes sociais. Alguns enxergam nas chamadas tecnologias dissidentes maneiras de escapar a esse controle total. Alguns corajosos engenheiros encontraram um jeito, por exemplo, de explorar camadas do Bitcoin para enviar dados, mensagens de voz e conteúdo de vídeo por meio do blockchain. Já é possível, inclusive, realizar ligações que utilizam esse tipo de tecnologia e contornam esses instrumentos de engenharia social. Pode até ser uma pequena luz no fim do túnel, mas que nos permite cultivar ali um fio de esperança. Ou então, a grande questão é, será que o mundo vai conseguir resistir a essa força tão poderosa de implementação desse modelo tão comum hoje lá no Dragão do Oriente? Você acha que a gente consegue resistir a isso? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Deixe um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Examinhe todas as coisas. Retenho que é bom. E vi o convite para vocês estarem conosco no Manual de Sobrevivência 2023. É só clicar aqui embaixo. Forte abraço. Fiquem com Deus. Examinhe todas as coisas. Retenho que é bom. Valeu! Valeu!